E no primeiro dia da Expo Araçatuba 2016, o recinto de exposições ficou lotado. A atração principal da noite ficou por conta da dupla sertaneja Henrique e Juliano. E claro, o SBT Interior não ficou fora dessa grande festa. A festa começou animada, com muita gente querendo conferir de perto cada atração. A área de alimentação com variedades na culinária, parque de diversão e exposição de animais. Tudo para tornar o primeiro dia de Expo 2016 inesquecível. O recinto já está lotado e essa é a expectativa para todos os dias, de acordo com o que temos acompanhado de bilheteria, de saída de ingressos. E nós estamos muito felizes de verdade. Esse ano aqui me surpreendeu. Adorei, estou gostando muito. Valeu a pena ter vindo aqui. Estou adorando, está super organizada, muita gente, os shows ótimos, vai ser um sucesso. Muito bom, os caras são demais mesmo, muito bom o som. Não dá para ficar parado, né? Não dá, não dá. As músicas deles são um sucesso atrás do outro. E dançar bastante. Dançar bastante, com certeza. Para o setor de agronegócio, não faltam boas expectativas para os 10 dias de evento. Nós temos a exposição de manga larga, que vem com um plantel bastante significativo. Nós temos o Brahma, bastante forte. Nós temos também o Cenepol, que está com muita força. Nós temos o leite. Enfim, as perspectivas são excelentes, tanto na parte de entretenimento, de movimento de pessoas, como de movimento financeiro. No camarote, atendimento VIP, com direito a regalias, como camisetas customizadas na hora. E até serviço de barbearia e maquiagem. Vale tudo para deixar os clientes bem à vontade. E é claro que o SBT Interior não poderia ficar de fora desta festa, que já completa 57 anos na cidade. A estratégia de crescimento do SBT Interior é fundamental, a presença de um evento como esse, a Expônia da Satuba, pela grandeza, pela história. E agora com esse novo espaço aqui do camarote Brahma, e nós com um espaço exclusivo dentro desse camarote, para poder convidar os clientes e parceiros. Então, é fundamental. O sucesso da festa é o nosso sucesso. É um evento grandioso, é muito gostoso estar recebendo anunciantes, clientes, amigos, estar podendo recepcioná-los aqui. E para essa festa grandiosa, que é uma festa de família, uma festa bonita, está de parabéns a cidade de Arasatuba. Arasatuba precisa de festas boas, assim. Esse camarote está muito legal, capricharam, e eu acho que é isso aí mesmo. Para abrir as atrações musicais, uma dupla de peso bem conhecida na região. A gente quer subir no palco, se divertir, que a galera se divirta também, mandar muita música boa. A gente veio aqui para isso, para divertir todo mundo, para a gente se divertir também. É o que a gente ama fazer, cantar e divulgar mais ainda. Esse nosso terceiro trabalho, nós lançamos um DVD recentemente, o Alvivo em Recife, Novas Histórias. Por onde a gente tem, todo mundo tem cantado. Espero que aqui hoje em Arasatuba não seja diferente. A gente está curtindo a ansiedade de subir no palco, como o meu irmão falou, mandar nossas músicas novas, mandar as músicas antigas também, DVD de Palmas, DVD de Brasília, músicas que viraram sucesso, a galera fez virar sucesso. E a festa fica completa quando sobem ao palco Henrique e Juliano. Um show para ninguém botar defeito. Cuidado bem dela, não só que reparei no cabelo dela, foi do bris, mas foi capaz de ser o que ela sempre quis.